Cada vez mais importante, como aumentar os nossos fãs. É verdade. Apesar de... o número de fãs é sempre aquela métrica que nós gostamos de ter um número grande, não é? Grande, sim. Gostamos de ver um número grande. Não é, de facto, a métrica mais importante, mas é importante. E eu vejo nas formações, perguntam-me mesmo como é que eu posso aumentar os fãs no Facebook, se bem que o alcance que vamos ter com as publicações, ou as visitas ao site, ou as conversões em vendas, ou noutro tipo de conversões, isso sim é o mais importante. Mas naturalmente que, especialmente numa fase em que não se tem um número grande, não inspira muita confiança ou credibilidade, porque tem um número pequeno. Embora já tenha visto páginas, empresas muito credíveis de confiança, com poucos fãs. Mas é certo que isto é um desejo de toda a gente ter uma página de Facebook. Sim, hoje em dia é que toda a gente quer ter muitos seguidores. Isso também a nível de trabalho tem funcionado muito assim. Normalmente, os clientes contratam pessoas que tenham muitos seguidores de Instagram e de Facebook. Porquê? Verdade, sim. Porque vão ser muitos a ver aquele trabalho. Sim, sim, sim. A seguir aquele trabalho. Funciona assim? Sim, sim, exatamente. Ou, por exemplo, uma marca procura um influenciador que tenha uma base de fãs grande. Depois vai procurar outras métricas, mas será a primeira que chama mais a atenção. E por isso, sim, se for com qualidade, esses seguidores, que é esse o objetivo, é importante. A primeira coisa, a mais básica de todas, é a correta configuração e personalização da página de Facebook. Ou seja, a capa e a imagem miniatura, quando nós olhamos, inspira-nos alguma confiança ou não, como num site quando entramos. Portanto, essa imagem é muito importante. Depois, também um outro pormenor importante é, no sobre da página, temos lá uma série de informação. Informação. Produto, horário, mapa, categoria da página, informação da empresa, como num site que temos no sobre da empresa. Essa informação, além de ser indexada pelo Google, portanto, se pesquisarmos no Google o nome da empresa, também para essa página de Facebook, também transparece essa credibilidade. Depois, o passo seguinte é conteúdos de qualidade. Em tudo no marketing digital, são conteúdos de qualidade. Conteúdos de qualidade podem ser nos diversos formatos, links, textos, carrossel em imagem, carrossel em vídeo, canvas, que é um novo formato mobile, álbuns, transmissões em direto, muito importante, vídeos, também é muito, muito importante, porque tem muito alcance, com autoplay. E, portanto, ao partilhar estes conteúdos, que devem ser, na maioria, de acordo com os interesses do público-alvo, ou seja, eu publicar 80% dos conteúdos de interesse do público-alvo. Por exemplo, na minha página, o que é que o público-alvo quer ver? Dicas de marketing digital a redes sociais, novidades sobre esta área, portanto, é isso que eu quero ver e é isso que eu publico com regularidade. O que não invalida de, em 20% das vezes, eu publicar também informação institucional, comercial, para o público que tiver interesse, tem essa informação, mas a maioria deve ser não comercial, mas sim de servir o público. E isso vai marcar a grande diferença. Depois, a nível do website, há várias integrações que se pode fazer. Se tivermos um website com muitas visitas, excelente, vamos tirar partido disso. Como? Colocar aquela caixinha do Facebook, do lado direito, se possível na parte de cima, antes de fazer scroll, para quando alguém entrar, ver logo essa caixa. Isto é diferente de ter lá o ícone do Facebook. Normalmente vemos nos sites o ícone do Facebook, em alguns, clicamos e vou ter o Facebook. Obriga a sair do site. Mas se eu colocar um plugin que há mesmo do Facebook, com a caixa para tornar fã, e outros seguidores que também já seguiram a página, tem um impacto muito maior. Depois, há outras integrações que podem ser feitas. Por exemplo, comentários, os botões de partilha, partilhar a citação, que é uma nova funcionalidade, e muitas outras integrações. Login no website, pode-se ir por aí. Depois, para além disso, podemos também identificar outras páginas nas publicações, ou seja, faço uma publicação no Facebook, e posso identificar outras páginas. Elas vão ser notificadas e podem partilhar aquela publicação. Aliás, estava a falar com a Mólia há bocadinho, partilhei uma imagem aqui da nossa rubrica de hoje, e identifiquei tanto o Porto Canal como o Olá Maria, e portanto ela partilhou provavelmente porque recebeu essa notificação, porque senão... E vai chegar a mais gente. E vai chegar a mais gente, portanto, dessa forma, portanto, é uma dica muito simples. Depois há aqui uma dica muito poderosa, que eu até trouxe o portátil para explicar, que consiste em eu convidar pessoas que gostaram dos conteúdos, portanto eu vou virar talvez assim, seja a melhor posição. Exatamente. Ok, assim vemos todos, não é? Exato, vemos todos. Esta é uma dica que já funcionou no passado, deixou de funcionar e agora já funciona. Ah, eu acho que quero deixar só um bocadinho a tampa por causa do reflexo. Isso, ok. Ok. Está bom. Já está bom agora. Esta dica consiste no quê? Há muitos conteúdos que eu partilho, e que todas as páginas partilham no Facebook, e que vai ser partilhado por terceiros, e há muita gente que vai fazer gosto na publicação, mas não é fã da página. Não é fã da página simplesmente porque não se lembrou, ou por preguiça de dar mais um passo, mas é normalmente por... é inércia normal no mundo digital, tudo que obriga mais um clique, normalmente não se faz. Então eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, desta, tenho aqui várias, normalmente eu costumo fazer isto todas as semanas, tenho aqui uma publicação, chegou a 3 mil pessoas de alcance, foi uma fotografia, neste caso até foi uma foto, 360 no formato Tiny Planet, é a prova de que conteúdos fora de normal, este é um conteúdo institucional, portanto foi numa formação, portanto está perto entre o comercial, mas a foto está interessante, 3 mil pessoas de alcance, numa página relativamente pequena, de 8 mil fãs. Então, se eu clicar aqui em todos os nomes que gostaram, eu vejo que há várias que não são fãs, a que diz gostou, são fãs, e por baixo digo convidar, então eu vou convidar como página, é a única forma de convidar alguém como página é esta. Então eu vou clicar aqui, aqui, tenho várias, como vêem, olha, tenho várias, vou aproveitar para convidar. Aproveita, vou aproveitar. Em direto. Em direto, estou a ser convidado. Ok, várias, já está. Elas vão receber o convite, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui mais conteúdos, por exemplo, esta é mesmo uma foto 360 em que conseguimos rodar em todas as direções e agora vou clicar aqui, aliás, vou clicar aqui nas pessoas que gostaram e posso convidar outras pessoas, portanto, em outras publicações. Portanto, e poderia continuar a fazer aqui mais publicações, tenho imensas publicações em que há pessoas que gostaram do conteúdo e já estive a ver, há bocado estava a ver, tenho várias pessoas recorrentemente a gostar das publicações todas e que não são fãs. Não são fãs. Elas sequer nem sabem que não são fãs. Simplesmente vão gostando dos conteúdos porque lhe aparece no feed, porque as pessoas partilham. Ora, aqui chama-se mesmo crescer a base de fãs com muita relevância, porque são pessoas que já gostam dos conteúdos, portanto, esqueceram-se de tornar fãs. Daquilo que eu tenho testado, quase todas se tornam fãs e se desafio a quem tem a página Facebook, faça esta verificação, vai ver que há muita gente que gosta dos conteúdos e que não é fã. Portanto, neste momento está a funcionar, pela informação que eu tenho, em páginas com menos de 100 mil fãs, portanto, páginas muito grandes, podem não ter esta opção. Ah é? Sim, podem não ter esta opção em páginas muito grandes, mas em páginas abaixo de 100 mil, que será provavelmente a maioria, não é? Sim, com pouca gente. Exatamente, acredito que sim. Consegue convidar desta forma, o que é excelente, resulta muito bem para aumentar a base de seguidores. Para além disso, pode convidar também os amigos, portanto, se eu seguir, se eu for cá em cima, temos a opção, no separador mais, tem a opção que diz convidar amigos. Esta opção é muito interessante, porque eu vou convidar os meus amigos do meu perfil, e portanto, quando existe uma ligação entre a organização, a página e o perfil, vamos convidar, como por exemplo, no teu caso, não é? Se tiveres página, não sei se tens página ou só perfil. Não, só perfil, sim. Só perfil, mas se vires a criar página, depois podes convidar as pessoas, amigas do perfil, a tornar-se a da página. E no teu caso, e em muitos casos, faz todo sentido. Mesmo em empresas, faz sentido fazer isso. E uma outra coisa interessante também, em que o perfil continua a ser um bom instrumento do Facebook, para já porque o alcance tende a ser maior, porque é a relação de amigos. E depois, eu posso partilhar, posso e devo partilhar, um conteúdo da página do Facebook no meu perfil. Vai ajudar também a dar mais alcance. Uma outra coisa também é dinamizar conteúdos em grupos. Ou seja, eu posso partilhar na minha página um conteúdo muito interessante, um vídeo, sobre como aumentar os fãs no Facebook, da rubrica. Olá Maria. Olá Maria, redes sociais. Agora, vou partilhar, por acaso, tenho um grupo no Facebook com cerca de 5 mil membros. Temos que terminar a Vasco. Ok. E eu posso partilhar esse conteúdo no grupo, com o meu perfil, e desta forma vou dar ainda mais alcance. Por isso, estas são algumas, haveria muito mais, há muito mais formas, já agora podem ver no meu site, em vascomarcos.com. Já publiquei lá um resumo das principais dicas, são 21, e podem ver lá todas as informações como é que podemos aumentar os nossos fãs no Facebook. Ok Vasco, muito obrigada. Obrigado.